o galera do youtube salve galera do youtube salve galera do youtube salve galera vamos para o vídeo galera mais um vídeo novo para o canal galera o famoso imitando youtube que vocês pediram para gravar o vídeo da parte 2 pedi 20 likes eu fui 50 e o vídeo tá bombando graças a deus efe também divulgou o meu canal lembrando galera que eu não pedi para divulgar ele divulgou por vontade própria em vez de vocês ficar comentando dizendo que eu fiquei pedindo a mateus mateus lois tá me enganando pedir para o zefe reagir o vídeo dele para ganhar visualização não galera ele gostou do vídeo e quis gravar e então vamos lá galera se você gostar desse vídeo gostar ou não gostando deixe o seu like para fortalecer o canal 300 likes eu gravo parte 3 isso mesmo galera então vai compartilhando o vídeo com seus amigos vai se inscrevendo galera e vão chegar a 2k ainda esse mês e vamos lá para o vídeo galera e o primeiro youtube que eu vou estar imitando é o bruno 67 salve galerinha seja muito bem vindo a mais um vídeo no meu canal tudo certinho com vocês comigo tá tudo certinho e é só isso mesmo vamos imitar o elton doni e aí seus danoninhos tudo bom então galera estou aqui para começar mais um vídeo para o canal e se vocês gostou do vídeo está gostando de imitar o portuga galera que vocês alguns comentou dizer que eu a mateus gravou errado no bordão do portuga então vamos lá é saudações galerinha do youtube beleza eu me chamo português só aqui para começar mais um vídeo para vocês vamos imitar o área secreta e aí galera vote na área beleza trazer mais um vídeo no canal para vocês mais uma experiência nova para o canal imitar o danilo 3 salve 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 rapaziada estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês molecada e vai deixando o seu like se está gostando do vídeo e se inscreva e vamos lá para o vídeo vou imitar agora galera o zeife que ele além de ter reagido no meu vídeo eu peço uma homenagem para ele vou imitar ele e aí pessoal sou zeife só aqui para começar mais um vídeo incrível para vocês se gostou do vídeo deixe o seu like eu sei que não ficou muito ótimo mas é isso aí vai deixando o seu like mesmo por favor galera compartilha para os seus amigos vai deixando o seu favorito aí para o youtube está notificando e é é isso aí galera valeu até a próxima e fui e aí e aí